Quando um coração é apaixonado Ele sabe bem o que fazer Quando a gente ama de verdade Ama um povo, uma cidade Quer cuidar, quer proteger Meu prefeito é professor Juliano Juliano Dezenove é fácil, não dá pra esquecer Com Juliano e Moisés da funerária Vamos transformar Bracena Pra mudança acontecer Com Juliano nosso sonho é o maior Pra gente ver que Bracena tem jeito A cidade vai mudar pra melhor Juliano Dezenove é o meu prefeito Com Juliano nosso sonho é maior Pra gente ver que Bracena tem jeito Juliano foi colega dos meus filhos Da minha filha Juliana Que é médica psiquiatra em Campinas E a Juliana, eu contei a ela Que o Juliano ia ser candidato Falou pai, bom menino pai Menino educado Menino simples Ajudava os colegas na escola Falei, é de gente assim que nós precisamos A nossa cidade precisa Agora é Juliano, meu prefeito É professor Juliano, o que você quer É dezenove na cabeça Dezenove, não esqueça Agora vai, eu tenho fé Eu tenho fé É professor Juliano, meu prefeito Agora é a hora da mudança É dezenove, não esqueça Juliano, agora é a nossa esperança Eu tenho certeza que Bracena vai voltar a se desenvolver E se desenvolver com grandeza Naquilo que Bracena merece Professor Juliano, conta com o meu apoio Professor Juliano, estamos junto com você Juliano tem apoio do deputado Evandro Gussi E também do deputado Reinaldo Augusto É desse apoio que Bracena precisa Quer conhecer o professor Juliano? Pergunte aos seus alunos Quer conhecer o professor Juliano? Pergunte aos seus professores Quer conhecer o professor Juliano? Pergunte aos seus amigos E você terá uma resposta Que é um homem sério, comprometido E que hoje representa a maior unidade política Que Bracena já viu E isso Será fundamental Nós queremos levar esperança Nós queremos levar projetos Nós queremos Transformar Bracena É 19 não esqueça Juliano Agora é a nossa esperança Andamos muito Meu povo de Bracena Muito obrigado de coração Que abraço Cada abraço Um mais forte do que o outro O Juliano admirou A amizade que o Moisés tem em Bracena Agora é Juliano meu prefeito É professor Juliano que você quer A nossa campanha Ela foi silenciosa E ela continuará silenciosa Até o dia 2 de outubro Nós não vamos descansar Até o último voto ser depositado na urna Porque eu quero dizer pra vocês Que o maior barulho da nossa campanha Vai ser explodido nas urnas Com o voto e a confiança de cada um de vocês Muito obrigado por vocês terem vindo aqui Muito obrigado por vocês abrirem as portas de suas casas Olho no olho Falando a verdade De forma silenciosa Mas com o estrondo nas urnas Quero acreditar Que vocês estão conosco E nós vamos vencer essa eleição Transforma Bracena Vote 19 Muito obrigado Não esqueça Juliano Agora é a nossa esperança É dezenove Não esqueça Juliano Agora é a nossa esperança Não esqueça Juliano 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 Não esqueça Juliano